E agora a Brenda, né? Que tá no projeto também Brenda vem de show, Brenda Backline, tudo, ela resolve Tudo, o Alvaro ao final é dela Já trabalhava com isso antes? Ou aprendeu com ela? Trabalhava não Legal E esse negócio assim De Brenda entrar no projeto Foi em alguma fase assim Que eu já tava Saturada Saturada, muita responsabilidade E eu, como eu já falei Tô dentro de tudo E eu fico muito preocupada Eu tava até Tendo um transtorno de ansiedade Eu ficava louca Você vai dormir pensando Acorda pensando, não dorme direito Eu tava ficando doida Aí Brenda começou a perceber Ela vive comigo 24 horas E ela vê quando eu tô bem, quando eu tô mal E é óbvio que uma pessoa que tá contigo Não quer lhe ver mal Então foi o que ela fez Uma das coisas assim Que a Ave Maria admite demais Ela abdicou praticamente Da vida dela pra estar comigo Pra crescer comigo E eu sou assim, eu sou eternamente grata Porque se fosse ao contrário de outras pessoas Estaria pra sugar Pra estar ali na mídia e tal Ela não Pelo contrário Ela não gosta nem de estar no meio Ela tá porque É, não tem escolha Então assim, ela fica ali no meio Ela tem vergonha É tímida também Mas ela Ela Meio que passou por cima Disso Pra estar comigo Pra me ajudar Pra crescer comigo E eu sou muito grata Ela se adaptou Né, pô Apesar dela estar comigo ali 24 horas em shows Direto Ela pegou do útil ao agradável E aí Ao invés dela estar comigo Só andando Ela tá comigo agora Trabalhando, né, amor? É, a verdade é A palavra é somar A pessoa quando chega pra somar Que realmente Soma Não tem outra palavra Tem gente que diz Isso, Maria Brenda Brenda No começo ela ia, né Ficava lá em cima do palco Assim Toda Hoje em dia ela vai pra trabalhar Maravilhosa Faz tudo Resolve tudo Não tem um problema hoje E é bom demais Resolve tudo Não tem um nada Uma pessoa 100% de confiança ali Pra resolver os B.O. Oxe, tu tá doida Uma equipe Pra tu tá bem Pra subir em cima do palco bem Ela é minhas pernas Meus braços É tudo Ave Maria, pô Ela confiou assim De olho fechado Eu não tô falando nem De relacionamento em si Porque existe confiança Mas A gratidão Respeito Carinho Assim A lealdade Que eu e ela A gente tem Acho que se Armaria Não vai acontecer Mas se um dia A gente não tiver Junta Boa E a nossa amizade Assim O respeito Carinho A lealdade A parceria A cumprir Eu tô doida A minha melhor amiga Não é não? E aí A declaração dessa aí Ao vivo Mas eu sempre Tô falando isso Porque é uma forma De gratidão Pra ali Eu não Não é só aqui Ao vivo No dia a dia Eu mostro pra ela Eu falo pra ela O tanto que ela é importante O tanto que ela é especial E o tanto que ela Ela amaria Me faz feliz demais E faz o negócio dar certo Isso foi só um trechinho Do nosso bate-papo Eu convido você Pra assistir o episódio completo Clicando aqui em cima Aqui embaixo Você assiste outro corte Se inscreve no canal Dá aquela força Nessa bolinha aqui em cima E segue a gente Nas redes sociais Meu Instagram É Arlindo Orlando Tem o Instagram Do Conversa Essa TikTok Amazon Music Spotify E Deezer Valeu Tchau 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 Tchau